Muitas emoções, muitas emoções ontem, muitas emoções vindo por aí. Por que o Hora Hoje? De hoje? Hora 1? Hora 1 de hoje? Hora 1, rapaz. O Jornal Hoje é só 1h20. A gente fica por aqui, tá? Mas você já sabe. Tchau, até lá. Vai no Globoplay e revê todo o jornal. Mas estaremos juntos, né? Às 4 da manhã, é isso. Isso é bom demais. E que hoje e sempre o seu dia seja iluminado. Tchau.